Ahu! 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 Agarra! Yoshi! Yoshi, catch! Mira, mira, mira! Yeah! Wow, Joshua! Outra! Vai, Joshua! Vai! Outra! Outra! Vai, 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 vai! Outra! 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 Boing! 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 Toma! Toma, Yoshi! Tírala, tírala, tírala! Bye! Boing! 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 Cuidado! No importa, se puede caer, no me va a pasar nada. Boing! No importa, se puede caer, no me va a pasar nada. Boing! Boing! Vamos a ver, Dani. Vamos a ver si es capaz de subir aquí. Él. Si. Si, porque es un step. Yoshi! Boing! Boing! A ver! Pelota! Pelota, Yoshi! Pelota! Pelota, Yoshi! Pelota! Pelota, Yoshi! Yoshi, ven! Pelota, Yoshi! Aqui Yoshi! Ven! Sube! Ja! Ahí viene! Va pa' arriba! Vas pa' arriba, con tus zapatos. Yey, Yoshi! Sin ningún problema. E se torna para baixo Aí não me gusta Aí sim se pode cair de frente Você vai correndo Oye, você não tem prêmio? Você está sem prêmio Você está sem prêmio Ok, ok Ok Se foram os frenos ao carro Agarrou as pelotas Eu te odio Eu te odio por o que você está fazendo Estou fazendo um vídeo Está comendo como... Como se fosse pato o que está comendo ele Um segundo me descuido Sabes que forte? Eu vou encerrar ele Deixe a porta aberta Não faz calor hoje Deixe a porta Man, isso é possível Tira a porta Tira a porta Tira a porta Tira a porta Tira Tira Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem, Yoshi, vem. Oh! Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Outra. Uau! Yoshi, Yoshi. Você pode parar. Oim, oim. Jajaja. Jajaja. Pero quítate mucho. Uy, uy, uy. Una hojita. Ven, toma. Dame eso, tírala, tírala. Tírala. Ajá, aquí. Ajá. Con jabú. Toma. Toma. Uau. Uau. Ei, ei, ei. No te puedo saltar porque te caes. No comas tierra. No se come tierra. Comiste carne, idiota. Vamos a comer tierra ahora. Será que parece un racun? El señor. Hola, hola. Monchi, mira Monchi. A papá, a mamá. A mamá y a papá. Mira papá. A mamá y a papá. A mamá y a papá. Mira papá. Como puede ser? Mira, mira, mira. Uau. 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 Na serio? Ohhhh. Uuuu. Ella no sabe la boca. O no sabe la boca. Que no se come esto. Uuuu. 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 hoje eu vou passar aqui eu acho que ele gosta muito não ele não gosta ele não gosta ele tem medo? ok 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 stop 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 já vai despeço no outro da casa se sente mais seguro mas é que está mal é que esse se vem para frente se senta mais atrás ele não pode, ele vai deslizar assim agárrate de aqui agárrate agárrate saca-lo, saca-lo melhor me está pegando alto ok colocá-lo no piso para caminar o outro pé o outro pé a ver que mais há aqui vamos ver que camine espera o 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